Música Vamos lá, isso aqui é a sala, gente, ó, tem a escada porque são de dois andares Isso aqui provavelmente era a água do pedreiro, né, que ficou aqui Dá pra fazer alguma coisa aqui embaixo, não sei o que, não sei nem o que Ou dá até pra botar um cachorro Dá pra ter um cachorro primeiro aqui, pelo menos pra dormir Não, né, desculpa Luiz Amel, nada a ver Tem esse ventilador de teto aqui, gente, mais uma janela E tem, gente, ó, essa parte aqui, que é a sala Imagina o TikTok aqui, ó Entendeu? Aí tá aqui essa partinha gourmet Mentira, essa sala, essa porta aqui, vamos ver Show, meus brother! Fala, vizinhos! Fala, galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, realista E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, gente E no vídeo de hoje, tá, é a dura aí da minha sala dos sonhos, lógico Gente, eu quero que essa sala fique uma sala de cinema Então quando vocês virem no meu canal, assim, a minha sala de cinema dos sonhos É porque eu comprei uma televisão de 52 polegadas Porém, agora não vai ser isso que vai acontecer, que eu não tô podendo, né? Eu não vou mostrar muito, que eu tô arrumando Mas eu vou mostrar, assim, um pouquinho pra vocês verem a poeirada que dá, né? Eu só vou mostrar pra vocês quando eu acabar, né? De arrumar, logicamente, essa casa aqui Pra vocês terem a noção, ó Ah, não apareceu Ah, lógico Se você sentar aqui é certo de dar uma rinite, bronquite, sinusite Aqui dá pra coisar melhor Ó, 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 ó Cês tão vendo? Cês tão vendo? L de Lucas e L de Roma Cês tão vendo, gente? Que a poeira que tá isso aqui Então eu tô arrumando Eu vou arrumar todo esse andar de baixo E depois eu vou fazer uma tour pra vocês Que eu vou até colar umas coisas na parede E vocês vão ver Que desânimo Não queria arrumar a casa Vou ligar essa caixinha pra ver se eu me animo Logicamente, antes de mostrar pra vocês Eu tô lavando o chão, né? Eu vou ter que passar um pano nisso aqui Um pano naquilo ali Um pano naquilo ali Um pano em tudo Tô fazendo faxinão aqui de novo Pela décima quinta vez Porque todo dia é uma faxina diferente Mas como já acabou a pintura aqui Já acabou de maçar Eu fechei tudo, a casa toda Porque agora tá na área externa Depois eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como é que tá ficando E agora eu vou arrumar aqui Lavar aqui pra poder Fazer a ornamentação Que eu sei que vocês gostam Falar pra vocês que a minha pressão Chega pra baixo Tô lavando o chão agora E olha Tô sofrendo, gente Tô sofrendo, viu? Eu não sabia que ia ser tão difícil assim não, Jesus Vou até botar vocês aqui Pra eu falar com vocês Eu não sabia que ia ser tão difícil assim Entendeu? E se eu soubesse que era assim Eu nem vinha Gente, é muito cansativo Entendeu? E é obra Então tipo Eu sei que depois Eu vou ter que dar outra faxina Daqui a três dias Então tipo Tá muito sugado Muito sugado E eu tô fazendo a faxina Sozinho hoje Geralmente meus amigos de fora Vem me ajudar Mas hoje Não vem ninguém Fecha sexta, né? Meus amigos estão sextando Lógico Gente, mas olha essa visão do chão Vê se eu não dei nome Sobrenome nesse chão Que isso Tá brilhando Vou até fechar aquela porta Que lá fora tem obra Depois meu filho Empurra tudo Se eu deixar aberto Gente, a sala ainda não tá pronta Tá bom? Mas assim Eu quero mostrar pra vocês Por que que eu quero mostrar pra vocês? Porque eu vou fazer um tour ainda pela sala Ainda falta uma televisão A gente vai colocar Tipo Nessa parede aqui, ó Vai vir gesso Vai vir uma ornamentação de gesso Que vai ficar muito braba Entendeu? A gente vai fazer um teto de gesso também Só que eu não sei se vai fazer agora Eu acho que não Mas eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como ficou Não é o último Essa aqui é a parte 2 Porque é o vídeo programado Que vai sair hoje Entendeu? E eu não tinha como colocar outro Lembrando, gente Uma coisa que eu quero lembrar pra vocês Que na compra desses materiais aqui Eu usei o cartão PAN Que é um cartão de crédito e débito Sem anuidade Que você não precisa comprovar renda, tá? Esse cartão eu fiz em 5 minutinhos 10 dias úteis Chegou na minha casa E outra, gente O banco liberou mais 100 aprovações Pra vocês que querem aí Ter um cartão maravilhoso Com limite Bom pra caramba Que o limite que eles me deram Foi surreal E eu não precisei comprovar renda nenhuma Então, gente, olha só É só você usar esse link Que tá na descrição Entrar lá através do meu link Fazer, gente A conta no banco E esperar 10 dias úteis Por ser o cartão chegar E o cartão realmente é maravilhoso, tá? E agora vamos pra tour Que eu vou mostrar a sala Como a que ficou pra vocês Porém Ainda tem muitas mudanças Que vão vir Lembrando, lógico Essa porta, gente Como eu falei pra vocês Terminando ali Porque ele tá colocando Os bocais, né? Que a gente comprou Tá? Ó, ele tá colocando ainda Os sofás a gente colocou aqui Televisão Eu e cá, assim, gente Ainda vai comprar mais pra frente Depois do gesso Uma televisão pra botar aqui Uma televisão de cinema Que eu quero essa sala de cinema Entendeu? Só se for a tua Eu vou ficar no meu quarto Então vai ficar sem televisão Por enquanto, gente Eu vou também colocar uma televisão No meu quarto lá A que eu trouxe A gente ainda vai limpar direito A janela Entendeu? Essas coisas assim Mas, mais ou menos Ficou uma sala de respeito Fala a vocês Se vocês acharam bonita Essa cor, tá? Eu escolhi sem o consentimento Do Cassio Porque se fosse pelo consentimento dele Ele ia colocar aquele verde abacate Que ele escolheu aqui pra fora Como eu botei uma cor aqui dentro Sem consentimento Eu tô falando tua cara Boca pra você ouvir Como eu botei uma cor Sem consentimento aqui dentro Sem falar nada com ele Ele, eu acho que Se sentiu no direito De fazer aquilo ali Que ele fez com a gente Mas, enfim Aí ficou mais ou menos assim A gente ainda Vou comprar muita coisa Vou comprar um tapetão pra sala Eu vou comprar umas coisas De ornamentação E depois Vou limpar essa janela E depois eu vou mostrar pra vocês Então, gente Já dá like nesse vídeo Porque eu sou pobre De marré, marré, marré Mas essa até agora é minha sala Esse não é o último tour Dessa sala que vai sair Porque eu vou fazer outro Porque a sala ainda não tá 100% Mas vê que já deu outra cara Pra vocês que viram antes Dessa sala que eu vou colocar aqui Com certeza nesse vídeo Vocês que viram antes Viu que a sala ficou realmente, gente Outra coisa Outro patamar Ah, eu esqueci, gente A gente tirou aquele ventilador de teto E colocou essa luminária aqui De três lâmpadas Como a gente optou Por colocar um concreto na parede Na verdade, eu optei Por colocar um concreto na parede Porque o Cássio não fez parte Dessa escolha É... Ficou muito escuro Então a gente optou Por colocar um negócio Que tenha três lâmpadas Porque vai iluminar mais E quanto mais iluminado Pra gente que grava vídeo É melhor Então é isso, gente Se inscreva no canal Ativa a notificação Pra você ficar por dentro De tudo que vai acontecer aqui Nesse maravilhoso canal Não sei se você entendeu Minha descrição Mas eu espero que sim Eu tô falando um pouco rápido Porque eu estou ansioso Pra essa obra logo toda acabar E é isso, gente O próximo vídeo Eu acho que vai ser do meu quarto Porque tá ficando pronto E eu vou mostrar tudo pra vocês E é isso Até o próximo vídeo E é isso E é isso